Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Obrigada Senhor, pelo teu amor, amor imenso, incondicional, a ponto de nos chamar de filho, de filha. Mesmo sabendo da nossa condição pecadora. Muito obrigada Senhor, porque não são os meus pecados que me impedem de me aproximar de ti, de receber o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Pelo contrário, é o meu pecado que atrai sobre mim Senhor, a tua misericórdia, o teu amor, os teus cuidados. Obrigada meu Deus, por me chamar de filha e não olhar para as minhas fragilidades, para as minhas fraquezas, para as minhas quedas. Obrigada Senhor, por estender os teus braços, a tua mão, quando eu estou caída e me levantar Senhor. Muito obrigada, por restituir as minhas forças, as forças que eu tanto preciso para continuar caminhando. Forças que eu preciso Senhor, para me levantar. Obrigada por me devolver dignidade e mais uma vez me chamar de filha. Obrigada por atrair, atrair sobre mim, derramar sobre mim o teu amor e me colocar de pé. Cura o meu coração, cura os nossos corações, de todas as feridas que o pecado deixou. É bem verdade Senhor, que essas feridas ainda nos machucam e acabam nos afastando de ti e das pessoas. É por isso que nós queremos e pedimos cura as feridas do nosso coração. Coloca novas vestes, coloca novas vestes Senhor, dá-me a roupa nova, a roupa limpa, por causa desse retorno. Porque eu quero voltar e sempre voltar para os teus braços. Me envolve com teu amor Senhor. Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu vou Deixar me guiar Deixar me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer A tua vontade A tua vontade Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Senhor Tua graça Eu irei Eu irei A tua vontade Eu irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Senhor Tua graça Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Sustentar Sustentar Teu amor Teu amor Teu amor me sustenta Teu amor 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 Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado. Que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos. El que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el rey de los hombres se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño. Cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer. A un millar de gente y a pobres y enfermos. Los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso. Y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu padre eterno. Duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño. Como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu esclava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habitas em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou Deus, sou eu sou eleito E a minha essência É exalar teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Hoje o céu Hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje o céu Se abre pra derramar Sobre os corações Toda graça Do Pai Eu também Quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo Com teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje eu posso ser Um novo homem Pelo teu poder Renascer Hoje posso ser o novo homem pelo Teu poder renascer Hoje posso ser o novo homem pelo Teu poder renascer Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre os meus afetos Vem ordenar todas as coisas, Espírito Santo de Deus, no meu interior Porque o que eu quero é ser de Deus O que eu mais quero, o que eu quero é ser do Senhor, inteira do Senhor Vem Espírito Santo de Deus fluir em mim Vem Espírito Santo de Deus controlar meu temperamento, controlar o meu interior Direcionar todas as coisas para a vontade de Deus Direcionar os meus sentimentos, os meus pensamentos para a vontade de Deus Se há algum caminho mau, algum caminho errado Examina-me e guia-me pelo caminho certo Quero ser uma nova mulher, nascida de Ti Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus Porque o que eu mais quero é ser uma mulher nova Canto novo, atitudes novas, pensamentos novos O interior totalmente voltado para a graça e vontade de Deus E só conseguirei isso com a Tua força, ó Espírito Santo Vem, vem Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem, Espírito Santo Com Teu poder tocar meu ser Fluir em mim Ó Senhora minha Ó Minha Mã Eu me ofereço Toda voz e em prova A minha devoção para convosco O responsável neste dia é para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca e o meu coração Interamente Todo o meu coração Ó Senhora minha Ó Minha Mãe Eu me ofereço Toda voz e em prova A minha devoção para convosco Os consagro neste dia é para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos Na minha boca e o meu coração Todo o meu coração Todo o meu ser E defendem-me Como coisa e propriedade Nossa Amém 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 Queremos ver sinais da manifestação do Teu poder. Pois quem crer, verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a Tua um som de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do Teu poder. Pois quem crer, verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, a Tua igreja. Incendeia, Senhor, a Tua igreja. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura. Neste lugar poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a Tua um som de cura neste lugar. Para ser amado, aprender a Tua, Víciem do coração. Para ser amado e Te amar, Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Pra andar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Por quem não Teu amor Te adorar Te adorar Te adorar Por quem não Te adora Esperar Esperar Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Ti Estou aqui 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 Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Quem é esta que avança como a aurora? E me veu como exército em ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos teus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito resulta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Minha alma glorifica o Senhor Minha alma glorifica o Senhor Como criança Bem tranquila Bem tranquila No regaço o acolhedor de sua mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Me amar Minha mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela É ela Que agora É ela Que agora vai me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me formar Me amar Oh, minha alma Oh, minha alma Retorna a Tua paz Oh, minha alma Oh, minha alma Oh, minha alma Oh, meu amor Oh, minha alma oh, minha alma Oh, minha alma Oh Eu te levanto Eu te levanto Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho querido. Restituirei, eu te levantarei, 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 eu te levantarei. Eu te levantarei, 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 eu te levantarei. Obrigada Senhor Pelo Teu amor Amor imenso Incondicional A ponto de nos chamar de filho De filha Mesmo sabendo da nossa condição pecadora Muito obrigada Senhor Porque não são os meus pecados Que me impedem De me aproximar de Ti De receber o Teu amor A Tua misericórdia, o Teu perdão Pelo contrário É o meu pecado Que atrai sobre mim Senhor A Tua misericórdia, o Teu amor Os Teus cuidados Obrigada meu Deus por me chamar de filha E não olhar Para as minhas fragilidades Para as minhas fraquezas, para as minhas quedas Obrigada Senhor Por estender os Teus braços A Tua mão Quando eu estou caída E me levantar Senhor Muito obrigada por restituir as minhas forças As forças que eu tanto preciso Para continuar caminhando Forças que eu preciso Senhor Para me levantar Obrigada por me devolver dignidade E mais uma vez E mais uma vez me chamar de filha Obrigada por atrair Atrair sobre mim Derramar sobre mim o Teu amor E me colocar de pé Cura o meu coração Cura os nossos corações De todas as feridas Que o pecado deixou É bem verdade Senhor Que essas feridas Ainda nos machucam E acabam nos afastando De Ti E das pessoas É por isso que nós queremos E pedimos Cura as feridas Do nosso coração Coloca novas vestes Coloca novas vestes Senhor Dá-me a roupa nova A roupa limpa Por causa desse retorno Porque eu quero voltar E sempre voltar Para os Teus braços Me envolve com o Teu amor Senhor Restituirei Tuas forças E Te atrairei A mim E Te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Restituirei Tuas forças E Te atrairei A mim E Te darei Novas vestes Filho amado Eu Te levantarei Eu Te levantarei Eu Te levantarei Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Em minha vida Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer Preciso fazer A Tua vontade A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Eu sei que irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Eu sei que irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Teu amor Eu vou Deixar-me guiar Em me abandonar Em me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Eu sei que irei Eu irei Aonde for Senhor Eu sei que irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Me sustentar Teu amor Me sustentar Eu sei que irei Eu irei Aonde for Senhor Eu sei que irei Eu irei Eu irei Aonde for Senhor Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Me sustentar Tua graça Me basta Me sustentar Teu amor Me sustentar Teu amor 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 Amém. 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 Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana he aquí. Y tu sierva, he aquí tu esclava. Audio Jungle 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 Amém. Amém. Amém.